Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso canal Rodrigo Marcelo por aqui falando sobre o concurso da Prefeitura de Alto Alegre do Pindaré, Estado do Maranhão fica comigo até o final, vou estar falando aqui sobre o cargo de técnico em assuntos educacionais bom, chega a mais, esse é um concurso para ninguém botar defeito concurso camuflado, concurso que tem aí pouca mídia, você não vê, né? quase ninguém falando, o pessoal que é Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal uma Caixa Econômica, um Banco do Brasil, Petrobras, enfim, esses órgãos aí que tem mídia são órgãos bons? São maravilhosos, excelentes, são órgãos que vale muito a pena estar ali atuando como agente público, com certeza, o sonho de muitos quem luta por isso, com certeza, continue, mas olha, a Prefeitura de Alto Alegre do Pindaré oportunidade muito boa para técnico em assuntos educacionais, você vai estar ganhando aí 4 mil reais no mês e vai estar trabalhando 20 horas semanais para esse carro, interessante, você vai estar tirando 4 mil reais e vai trabalhar 20 horas semanais as inscrições para esse concurso vai estar valendo até o dia 26, perdão, 29 do 6 de 2020 então você acesse sempre aí o site da organizadora, que é o Instituto Legatos, né? repetindo, as inscrições vai até o dia 29 do 6, 29 de junho de 2020 e provas previstas para 13 do 9 de 2020 13 de setembro de 2020, prevista, mas você sempre acessa o site da organizadora Por que eu digo isso? É um concurso que você pode se manter, é um concurso que você pode se organizar Ah, muito pouco, Rodrigo, fala se o concurso entrou, já avise outros, né? Você vai estar com mais tranquilidade, né? Vai estar ali no mais confortável, vai poder se organizar vai ter mais recursos e você vai melhorando, vai estudando para outros concursos melhores vai estar com experiências Claro que tem os requisitos, né? Você precisa ter, para estar fazendo para esse cargo Porque na hora de você assumir, vão exigir isso Você vai ter que ter aí, ó, diploma devidamente registrado de conclusão de curso de licenciatura plena em qualquer área de formação com pós-graduação, escrito senso mestrado ou doutorado na área de educação ou com pós-graduação lá do senso especialização em planejamento educacional e ou gestão educacional fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC Acesse o edital da Banca Legados para você estar por dentro de tudo Bom, leia o edital O conteúdo programático Você vai ter que estudar português, noções de informática conhecimentos pedagógicos, conhecimentos específicos e locais e legislação Bom, então, você vai fazer essa prova O edital não está tão grande assim dá tempo de você estudar, de se preparar com qualidade Pega as questões de português da banca Resolva Você consegue baixar a prova da banca lá no site do PCI Concursos Lá no site do QConcursos Você consegue também No próprio site da banca Você pode conseguir, porque eu já tentei baixar a prova de conseguir Tá legal? Algumas provas eu não consegui A banca não liberou E... desculpa Você consegue, tá bom? Mas esses sites que eu te passei já são suficientes pra você estar fazendo o download das provas Porque é importante pra você ver como que a banca se comunica Português principalmente Português cai em todos os concursos 99% dos concursos públicos exigem português Informática também Você vai ter que estudar informática Treinar bastante informática Se possível também Tende no computador Teclas de atalhos Funções Né? Do Excel Tudo isso Conhecimentos pedagógicos Você acessa lá o conteúdo problemático Pra você estar estudando Tá legal? Buscando questões Questões é 80% Né? E 20% teoria E... ou seja É 20% teoria E 80% prática Conhecimentos específicos e locais Legislação Legislação Eu costumo estudar legislação assim Eu pego meu caderno Anoto ali Os principais artigos E gravo no celular Os principais artigos Depois ficam ouvindo Porque isso ajuda muito É uma técnica Por osmose Porque você fica ouvindo Né? E lá na prova Vai cair ali um trecho da lei seca Isso vai te ajudar muito Teste só Que funciona Mas é necessário você também Resolver questões de provas anteriores E não ter medo Não ter nenhum receio Né? Ah, não sei se eu faço Vai ter muita gente São quatro vagas Mas você só precisa de uma Eu sou da área da TI Sou o primeiro a colocar em concursos públicos E os concursos que eu participo É basicamente isso aí Uma vaga Né? E vou lá e dou meu melhor Quem me dera se fosse quatro vagas Né? Vá lá Dê o seu melhor Porque uma dessas vagas Pode ser sua Ah, Rodrigo Ah, Rodrigo Mas eu quero estudar Quero um material dirigido Quero um material bom Não se preocupe Deixa aí na descrição desse vídeo Material que cobre todo o conteúdo programático Tudo que você precisa tem nele Dê uma conferida no Sumário Baixe o Sumário que você vai ver Tá bom? Ou também você pode utilizar o Google O YouTube Pra você estar fazendo as suas pesquisas Tá? O importante é você ter assunto É... Acesso ao conteúdo Tá? Dos assuntos que estão sendo ali Cobrado E estudar com qualidade Não com quantidade Eu tenho que estudar oito horas Tenho que estudar nove horas Dez horas Doze Vinte e quatro horas Você tem que estudar o suficiente De forma que você consiga Fixar o conteúdo E se preparar Em alto nível E chegar lá na prova E acertar as questões Isso que importa Tá legal? Você não tem nada a perder Em fazer esse concurso Vai com tudo Que é uma oportunidade muito boa Espero ter te ajudado Até o próximo vídeo Tchau